Olá minha gente, tudo bem? Os signos e o tarô, não é? Começando pelo signo de Ares, nesse dia 9 de dezembro. Ares, carta da estrela pra você, hein? Um dia incrível, cheio de brilhos, pra você realmente aparecer e não se esconder, hein? Aproveite, aproveite e mostre os seus talentos. Vamos lá, touro, taurinos, carta do imperador, hein, touro? Um dia pra você trazer essa sua essência de domínio, de determinação, colocar em evidência, não se render não, hein? Bora lá. Gêmeos, opa, carta do Papa, um dia de espiritualidade, de conhecimentos, de valorizar a sua experiência, gêmeos. Câncer, atenção, carta do mundo, hein, câncer? Incrível, um dia extremamente favorável pra você, pra grandes conexões, contatos, oportunidades. Leão, carta do julgamento, o que você está fazendo da sua vida, nessa vida, da sua vida, leonino? Está condicionando aí, está condizendo com a sua verdade? Pense nisso. Virginiano, carta da força, virginiano, em que você está colocando força nesse dia, hein? Na sua potência, nas suas realizações, ou no drama, no desespero, na negatividade, ai, ai, ai. Vamos lá, Librianos, Librianos, carta da Deremita nesse dia, hein? Um dia de introspecção, um dia pra rever toda a sua potência, pra não esperar a validação dos outros, das outras. Tome coragem, acredite em você. Escorpião, roda da fortuna, que maravilha, hein, escorpião? Um dia de dia pra você, aproveite a vida girando a seu favor, com muita abundância, com muita fartura. Sagittário, sagittariano, carta de alerta, hein? Carta da lua, cuidado com as indecisões, cuidado aí com as transformações que você precisa fazer e ficar adiando. Cuidado com aquilo que você não sabe, hein? Não tem certeza, aquilo meio escondido, ai, ai, ai. Capricórnio, outra carta de alerta, carta do diabo, cuidado com as energias que chegam até você, pra que você não fique desanimado, desanimada, preste atenção, aquilo que não é seu, manda embora. Aquário, carta da torre, outra carta de alerta, diante dos obstáculos, hein, Aquariano? Você sai mais fortalecido, mais fortificado, vai buscando aí as soluções, todas as suas habilidades pra resolver, pra sair dessa, pra atravessar. E peixes, ai, 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 olha, sequência de cartas de alerta, hein, para nós. Cartando enforcado, uma carta que pede cuidados com a saúde, saúde física, mental, espiritual e emocional. Não vamos deixar pra depois, não. Se cuidando agora, hein? Ai, vamos lá, acreditando, fazendo valer a pena essa nossa estada aqui nessa existência, hein? Vou ficando por aqui, desejando excelente dia pra todos e todas vocês. Até! Tchau. Tchau.